Papo reto Onde é que eu saio daqui que eu esqueci? É aquilo lá Eu acho Consegui finalmente terminar essa merda de cosplay Mano, aliás Eu desci aqui, caralho Ele nem tava ali, era pra ele tá ali Porra Jogo falho, jogo ruim, muito ruim Daí do nada ele surgiu ali, o cara fala, ai socorro Ele ali é o fantasminha camarada né, eu acho Ui Quase me tomei no cu Mas foda-se, ele não pega mais combustível Opa, que que aquilo ali, ali? Eu vou bem lá Gente, é o seguinte, vocês vão sair daí agora Eu dei um arremesso nos caras, você não... Eu tô aqui Filha da puta Não perguntei Tá com medo do que cara? Enfrenta como um homem Você é cego? Não desiste assim tão fácil não Caralho, o cara... Calma aí gente, eu tô me descansando Relaxa aí Espera só um segundo Ou Ai Caralho Eu já era o caralho seu hipócrita O maior xingamento do mundo O maior xingamento do mundo Que loucuras Mano, calma aí, deixa eu me ajeitar aqui, tá foda Ajeita a postura Sério Sai arrombado! Nossa, easy Ah, tem mais Nossa, velho, imagina pra levar isso aqui pro YouTube Não sei como te agradecer Vou rezar para que o Deus do Sol te abençoe Amém Que que você tem aí pra mim? Não dá pra subir com o gancho É suicídio Obrigado Ele falou muito fofinho, velho Fica com isso Se cuida Agora onde é a estrada? Olha, vai até ali Oh! Tá legal. o velho como é que eu consigo parafuso mano e o seu arrombado e viegue aí é absurdo ele veio mesmo eu não vou lutar com vocês não gente na moral deixa em paz eu posso sair daqui por favor e o caralho os caras calma aí gente só o segundo vocês são chatos pra caralho na moral porra morre tá bom vamos abrir isso aqui então né quem sou eu oi isso aqui isso daqui E eu vou desmontá-lo. Vou pegar a picareta robo-verde. Vou pegar a picareta robo-verde. Vou pegar a picareta robo-verde. Mano, o que aconteceria se eu batesse ali no gasolina? Eu não te perguntei nada, garoto. Nossa, muito. Caralho, tem muita coisa, velho. Ei, Hassan, eu vi uma notícia sobre um tipo de óleo venenoso. Qual é o caso? É, cara, a merda funciona que é uma beleza. Então, pode me fazer um lote? Bom, sim, mas eu tô sem acônito. Então você vai ter que me trazer alguns. E ele só costuma crescer em uma clareira do outro lado do mundo. Com uma dupla de demolidores e alguns sapos acampados ao redor. Ah, quer saber de uma coisa? Que se foda. Você é legal, eu tenho umas coisas pra fazer, então eu só vou te dar a fórmula. Tá legal? Tá bom. Opa. Ei, Hassan, essa nota sobre a cidade, que perigo é esse que os sem rosto estão alertando as pessoas? Ah, eu não sei, cara. A gente não vai mais pra cidade. As pessoas que vão pra catar alguma coisa dizem que tem demônios lá. Eu sei que a gente tem que lidar com zumbis, mas demônios? Como assim? Sinceramente, eu não faço ideia. Faz um tempo que eu não vou lá. Eu não sei qual é a questão, nem o que eles estão tentando resolver. Bom, seria útil pra vocês se a cidade fosse mais segura, né? Na verdade, sim. Não tivemos chance de tirar nada de lá depois do surto dessa epidemia. Só pra você saber. Os militares tiraram todo mundo de lá antes de qualquer infectado aparecer. E acha que isso pode estar relacionado com essa coisa de demônios? Pode ser, cara. Pode ser. Mas a gente não vai saber até os sem rosto deixarem tudo sob controle. Tá. Ainda vou entregar a encomenda pra ele e vou pegar tudo. Pronto. Sem descanso pra quem dá duro, né? É, o que, menina? É, o que? Desculpa. Aqui, parafuso. Ah, eles que dão parafuso? Ah, eu sei, caralho. O Ha-San, qual é o caso com essas corridas? Eu vi uns cartazes estranhos. Ai, cara. Ah, sinto mais falta do barulho de motores do que de água nesses últimos dias. Eu já fui campeão, sabia? Cinco vezes, uma atrás da outra. O Ha-San é muito foda. Você acabou de me dar uma ideia brilhante. É o seguinte, eu tô ficando maluco aqui nesse lugar. Todo mundo anda depressivo o tempo todo. Vamos nos divertir um pouco, que tal? O que quer dizer? Vamos botar esses motores pra funcionar. Eu já pensei em tudo. Você vai ser o próximo campeão. Bom, um pouco de distração até que seria bacana. Pois é. Então, não esquece de encher o tanque e reparar o carro. E depois dirija pra praia fora da cidade. E me avise quando estiver próximo da pizzaria, ok? Beleza. Nossa. Caralho, Ha-San. E se eu dormisse? Assim, só de sacanagem. Vou dormir isso aí. Aí eu vi essa aqui, ó. Aí eu dormia de novo. Gente, eu esqueci de fazer Undervolt. Calma. Nossa, tá 80 graus. 80 graus, tá. Minha placa de vídeo vai com Deus. Alguém quer me dar uma placa de vídeo nova? Alguém quer me dar um PC novo? Você tem para... A gente, na moral, eu vou ter que fazer isso? Eu preciso de... Disso aqui, ó. Eu preciso de 20. Faltam só 7. Eu preciso fazer, cara. Caralho. Ha-San. É o que eu digo. Olha isso. Olha os caras. Olha o cara. O cara é brabo. Caralho, Ha-San. Eu podia pegar tudo, né? Ao invés de pegar um por um. Porra do caralho. O cara é pica. Caralho. O cara é tia. O cara é caralho. O que eu peguei mesmo? Eu peguei tração, né? Eu peguei... Eu não sei. Eu esqueci o que eu peguei. Opa, não. Ah, não. Calma. Tá aqui. Nossa, é que eu vi o bagulhinho do carro ali. Eu pensei... Pensei. Cadê? Peça. Não. Aqui, ó. Peça do motor. Poxa, eu tenho... Suspensão, aí. Aí... Eu boto isso aqui. Aí eu crio isso aqui. Maravilhoso! Acalme as pobres almas da cidade. Ai, tá perto. Graças a Deus. Gente... Silêncio. Ouvi alguma coisa. Agora eu te peguei. Valeu aí, viu, galerinha? Pelo... Pela munição. Tamo junto. Papo reto. Olha ele. Ei. Nossa. Não. Não. Eu vou pôr aqui. Foda-se. Pôr aqui. Pôr. Não esquece. Fé com fé, esquece. Qual que dá dano aqui? Picareta robô verde. Qual que dá mais dano aqui? 240. Ah, não. Isso aqui dá dano pra caralho, ó. Porra. Cria. Não, cria não. Sim, cria sim. Porra. Não. Sim. Só dá pra pôr um. 144 de dano. Biado. Biado. Queria imperatrizar aí, só... Puta que pariu. Ah, foda-se. Depois eu faço isso. Se eu não esquecer, graças a Deus. Era pra eu entrar aqui. Pra ver que nem dá pra entrar aqui, na verdade. Orelhão. Pô, tinha orelhão aqui, viu? Que música é essa? Porque esse jogo nem é de medo assim, mano. Miriam, como eu vou acalmar as pobres amas da cidade? Ah, são os nenê, porra. Os nenê, não. Caralho, sua piranha. Caralho, sua piranha. Não sei. Mano, eu tava quase abrindo, velho. Vocês são filhos das putas. Caralho, sua piranha. Cadê? Sua criança do caralho. Caralho, sua piranha. Do caralho, sua criança tem... Não tem. Ah, dá pra entrar aqui. Ah, mano. Qual é, velho? Marca aí pra mim. Eu não sei onde tá, não. Eu não sei onde tá. Eu não sei onde tá. Nossa! Toma, cruxa. Aperte o botão errado. Todas. Olha essa porra dessa criança. Calma, é aqui mesmo, na verdade. Eu acho. Sai! Vai! Aqui? Corre não, demônia. Mano, é aqui sim, só que eu não sei como entrar aqui. Aqui pariu. Onde é que entra neste caralho? Não. 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 Onde é que eu vou procurar outro? Não dá pra entrar aqui. Opa. 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 Eu tá aqui, ó. Opa. Opa. Mas onde entra é a questão. E a questão de toda minha vida. Não será que é lá em cima, não é possível É aqui mesmo, vagabundo Não tem mais, ah não Caralho É por onde eu desço Nossa senhora, que susto A bacana desse aqui pra poa nenhuma Caralho, cara Ainda tem paz Ah, não tem mais bosta Ah, tá de sacanagem Ah, isso não é moral, foda-se Acabou, graças a Deus Caralho Caralho Nossa, seria terrível Horrível Me faz mal Horrível Horrível E aí, meu amigão Essa gritaria na cidade não eram demônios Eram estéricos Estéricos? Crianças sem sorte que foram infectadas Ah, é assim que vocês chamam eles em Haram A gente já viu eles antes As pessoas aqui não sabem muito bem Como se sentir em relação a eles Mas vocês sabem que eles já não são humanos, né? Peraí Tem uma grande distância entre saber alguma coisa e aceitar essa coisa Consegue pensar em alguém como o Jazir puxando sua faca e matando uma criança? Mesmo que seja um zumbi Pode querer, mano E aí E aí E aí E aí